Começa agora o programa Zine Verão, com um oferecimento de Privilégio, Suprema, Taco e Hope. É, e hoje o Zine Verão veio até a paradisíaca pousada maravista, tendo ao fundo a belíssima praia de Geribá, pra bater um papo com um cara que começou a sua carreira internacional em 2009, sendo modelo na Europa e depois continuou a carreira no Chile em 2010 até chegar a ser Mr. Brasil. Bom, a surpresa já tá dita, tá aqui do meu lado, Lucas Malvacine, juiz forando por nascimento, né, Lucas? Por nascimento, juiz forando por nascimento. Bom, eu queria que você contasse pra nós o seguinte, vamos dar uma focada aí nesse ano de 2011, janeiro do ano passado. Você passava pela sua cabeça que isso tudo poderia acontecer na sua carreira? Não passou, não passou de momento algum, foi uma surpresa muito agradável e muito grande pra mim. Recebi o convite do Mr. em fevereiro, o concurso aconteceu em maio no hotel do Frade, em Angra, e de lá pra cá, vocês do Zine, o pessoal tem acompanhado, graças a Deus, muita coisa mudou. Agora, tem uma história curiosa aí por trás do convite, no início você não levou muita fé, achou que aquilo não fosse uma coisa séria. Conta pra gente, como é que foi quando você recebeu o telefonema? Alô, Lucas Malvacine, gostaríamos que você fosse candidato ao Mr. Brasil, como é que foi pra você? Já viu aquela historinha do telegrama legal, pegadinha do malandro, isso aí é, aí eu falei, nossa, não, não quero, amigo, obrigado, tô trabalhando, fica à vontade aí, tem vários modelos bonitos espalhados pra esse Brasil, valeu. E aí, depois de três dias, Lucas, sou eu de novo, você pode levar um pouco mais a sério aqui o nosso convite? Falei, ah, vamos ver, né, já que estão convidando, vamos procurar saber o que tá acontecendo. Aí eu procurei, pesquisei, chequei, vi que o negócio era sério, era válido. Como é que eles chegaram até você, Lucas? Eles fazem essa busca de participantes nas agências pelo Brasil, e foram a 40, que é a minha agência no Rio. A agência 40 Graus, lembrando pra galera que tá nos assistindo, é a agência do Sérgio Matos, no Rio de Janeiro, ele que já deu vários workshops, do qual você já fez uma participação especial conosco. Exatamente. Por sorte, foi a agência do Serginho, a 40, olhou naquele mar de composite, que fica atrás da mesa do Serginho, e virou a minha foto, e aí o Serginho, não, claro, tá aqui o telefone dele, ele chama o Lucas, ele é ótimo e tudo mais, e assim, se deu o convite. Até esse convite, você teve, assim, em relação aos outros competidores, uma desvantagem no tempo da sua preparação, não é isso, Lucas? É, as pessoas acham que concurso, qualquer coisa voltada à moda, é só ficar magro, não é? É um conjunto de tudo, corpo, cabeça, pele, beleza física, beleza mental, principalmente pra Missy Mister, que é um pouco diferente da moda, que você é mais um cabide ambulante do que propriamente uma pessoa se vendendo. Os outros candidatos ficaram sabendo do concurso em setembro, outubro, e eu fiquei sabendo em fevereiro, e o concurso já seria em maio, e eu tava, assim, extremamente desleixado com tudo. Mas deu tudo certo, deu pra levar sério a musculação, e... Fez uma preparação a la rock e balboa, né? Exatamente, exatamente. A UFJF foi o campo de batalha ali, todos os dias. E, na curiosidade, eu ganhei também a prova do corpo, do corpo mais bonito, eu também ganhei. Isso pra mim já tava valendo, foi uma prova preliminar, e aí depois eu acabei levando o título, e aí, pô, foi, fechei com chave de ouro, valeu as claras de ovos. A grande final ocorreu em Angra dos Reis, não foi isso? Eu gostaria que você explicasse pra quem tá em casa, quem vota, quem elegeu o Lucas Malvacine como o Mister Brasil? No meu ano, de 2011, foram 13 juradas, só mulheres, geralmente pessoas influentes, jornalistas, mulheres da sociedade, e elas votavam nos três primeiros. O terceiro lugar ganhava um ponto, o segundo dois pontos, e o primeiro quatro pontos. Voto aberto. Fulano, vota em Q&A, meu voto em terceiro lugar vai pro Mister Fulano, o segundo pro Mister Ciclano, e aí, no final, a última júri, você já tinha uma contagem dos votos, você já poderia imaginar ali quem ganharia. E você ficou extremamente surpreso na hora que seu nome foi dito como o Mister Brasil, não tava levando fé em si mesmo, o que aconteceu ali? Como é que eu não tava levando fé, eu já viu o cavalo paraguaio que desponta? Nas primeiras eu despontei, eu falei, ô beleza, a pegadinha tá dando certo. Aí depois, o segundo e o terceiro começaram a empatar e me passaram. Falei, pô, mas é assim, tive a alegria de ser Mister por alguns segundos, e agora passou, e a gente ficou por um, dois, um, dois pontos de diferença, tanto que a minha vitória foi por um ponto, eu ganhei um segundo lugar, que me fez ficar com um ponto à frente do até então primeiro, e a júri deu o primeiro lugar pra um outro Mister, graças a Deus, e aí eu ganhei por um ponto, foi assim, super acirrado, foi pra dar mais emoção, né? Pra dar mais emoção, e é assim que é bom. 22 pontos pro Distrito Federal, 22 pontos pra Roraima, 21 pontos pra Ilhas de Búzios. Oziane, qual é o teu voto? Pro segundo lugar. Segundo lugar, Ilhas de Búzios. Ilhas de Búzios passa a frente com 23 pontos. 23 pontos para Ilhas de Búzios, 22 pontos para Roraima, 22 pro Distrito Federal. Oziane, Oziane, eu quero saber quem é o Mister Brasil 2011. Meu voto pra primeiro lugar, foi pra atual das Rocas. Mister Brasil, Mister Ilhas de Búzios! Quem ficou mais feliz, o Lucas Malvacine ou a família Malvacine? Olha, eu fiquei extremamente feliz e realizado, porque é fruto de um esforço, é fruto de um objetivo. É uma felicidade muito pessoal. Agora, eu fiquei sabendo que a minha mãe, que ela é bem escandalosa, acordou os vizinhos todos, todo mundo... Ih, morreu alguém, mas não, eu tinha ganhado o concurso. E foi o que eu fiquei sabendo pelos vizinhos quando eu voltei, entendeu? Acabou que ela fez a propaganda pelo bairro inteiro. Lucas, e quais são as portas que se abrem a partir do momento que você tem a faixa de Mister Brasil? Os convites acontecem e você tem que ter cabeça no lugar pra saber discernir qual é a melhor opção, qual é o melhor caminho. Graças a Deus, eu consegui escolher as melhores portas, né? E todas as oportunidades possíveis que você possa imaginar. Eu tive trabalhos fora do país como Mister, tive trabalhos em vários estados, viajei o Brasil, trabalhos de moda. Agora, Alexandre, é aquela história, né? Você ganha um título e você tem que saber usar o título da melhor forma possível. Sempre com muita humildade, com muito pé no chão. E as coisas vão acontecendo e sempre acontecerão se você tiver isso em mente. Agora, eu já te conheço faz um certo tempo. Se você me permite dizer, eu acredito que um dos seus objetivos estão focados nas artes cênicas. Você está conseguindo levar a sua carreira pra esse lado? Então, esse ano eu não pude me dedicar como eu gostaria ao teatro, à TV, por conta do Mister. Está aí, né? Tem seus prós e seus contras. Eu tive um ano de Mister, eu não posso ser Mister novamente. Então, eu decidi me dedicar unido e exclusivamente a esse prêmio, esse título que foi tão suado, foi tão batalhado. Agora, esse ano de 2012, eu continuo sendo Mister até setembro. Porém, eu não posso parar minha vida há dois anos praticamente, em função do Mister. Então, agora esse ano eu quero dedicar total ao teatro, à TV e focar mais nesse objetivo, que é nobre, né? Agora tem o intelecto, tem a sua interpretação, não só a parte física. Já que você falou aí em intelecto, como é que é pra você equacionar esse lance de ser um homem objeto? Olha, por um lado é muito bom, por um lado é muito gratificante você ser referência de corpo, referência de beleza. Por outro lado, é uma responsabilidade tremenda, porque você não pode deixar que isso seja só você, seja só um corpo. Você tem que provar para as pessoas que você, ah, o Lucas Malvacina não é só um corpo sarado, é alguém que está aqui, que merece. Muitas pessoas não sabem que eu faço uma universidade federal, que nos dias de hoje, para entrar em uma faculdade federal, não é nada fácil. Muitas pessoas esquecem um pouco isso e te julgam, simples e unicamente, pela sua beleza. Eu corro atrás das duas coisas. E acho que muitos símbolos sexuais sofrem, né? Lucas, em uma entrevista com o Zine Cultural, você está praticamente em casa, mas nem toda imprensa te trata assim. Como é que é estar vigiado 24 horas pelos olhos de paparazzis, fofoqueiros profissionais? Como é que está sendo isso para você? Eu falo que eu vivo um Big Brother a céu aberto, né? É um Big Brother, porém não estou na casa, eu estou no mundo. Você tem que se ligar sempre no que você está fazendo, as suas posturas têm que ser diferentes, tem que estar sempre sendo referência positiva, porque qualquer coisinha que dê uma dupla interpretação, sempre vai ser a interpretação pior. É uma responsabilidade, você ganha um triunfo e você tem que saber usar esse poder da melhor maneira possível para contagiar as pessoas da forma positiva, não da forma negativa. Não está envolvido em brigas, em fofocas, em atrapalhadas como muitas pessoas aí saem na mídia sempre, sempre, sempre com esse tipo de reportagem que não é nem um pouco positivo. Lucas, e para a galera que está nos assistindo, que tem interesse, tem vontade em levar a carreira de modelo ou até mesmo de ator, já antecipando aí a série, o que você pode dizer para essa galera, tanto homens quanto mulheres que estão aí querendo entrar no mercado profissional? Galera, um recado que eu acho que todos que entraram poderiam dizer. É foco, determinação, pé no chão, cabeça no lugar, humildade. E só depende um exclusivamente de você, do seu trabalho, do seu esforço, da sua vontade. E é isso, não tem muito segredo. As pessoas ilustram muito, mas no fundo mesmo só depende de você. Querido, o Zine Cultural te deseja cada vez mais sucesso hoje e sempre. A gente acompanha a sua carreira já faz bastante tempo. Eu lembro de uma entrevista em 2009, ali na praia. Você ia falando, e aí Lucas, quais são os projetos agora para o próximo ano, que era final do ano, era 27, 28. Falei, ah, estou indo para o Chile. Um dia eu dei uma olhada no YouTube e eu vi. Achei aquilo sensacional, falei, caraca. Lucas, tem uma viagem planejada aí já para o início de 2010? Início de 2010, vamos para o Chile, ficar três meses lá. Dando sequência à carreira, ano passado foi Milão, agora Chile. Vamos depois também viajar de novo para a Europa. Vamos tentar dar uma continuidade, conjugando as duas coisas, faculdade e modelo. Não pode deixar de fazer a faculdade. A faculdade você está fazendo de quê? Turismo. Turismo. Na federal. Não tem muito a ver isso que você está fazendo, né, cara? Você tem, tentando conciliar para no futuro, quem sabe. A hora agora é de curtir em Jeribá, com os amigos, o Zine Cultural 2010, verão, e é isso aí. Beleza, boa praia para você, tudo de bom. Tudo de bom. Tamo junto. Em 2007, também no Fashion Days, onde tudo começou, em Juiz de Fora, o pessoal, posso mandar um abraço? Claro que sim. O pessoal Aline, o Fijão, o Toninho, o pessoal da Dueto, que as origens, né, a gente nunca pode esquecer de onde a gente veio, eu acho que isso é o mais bacana. É isso aí, te desejo paciência e perseverança sempre, tá ok? E o Zine Cultural, que continue trazendo boa sorte à sua carreira. Sempre, muito boa sorte sempre. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.